E aí gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no canal Receita Fácil da Simone Silva pra fazer uma tolagem da Coca-Cola com a minha mãe Simone vai também, daqui a pouco ela vem que ela tá lá pra dentro não sei fazendo o que, mas ela tá lá pra dentro eu vou colocar um mentos na Coca-Cola usando uma linha e vou prender e ver se vai dar certo, né? pra gente pegar a minha mãe, sabe? que ela é viciada em Coca-Cola fazer um susto nela, ver se ela diminui, né? espera aí, vamos abrir, vixi, o mento tá tudo bem aqui ah, desgraça o primeiro não prestou o segundo tá marromeno, ó tá mole, parece que levou sol tá presto eu vou enficar a agulha passando, ó prendeu aí eu vou abrir a Coca ih, saiu o mentos caiu já e é explodível, hein, comigo? ó, tem que fazer a linha o nó eu fiz, mas tem que fazer um nó maior é um nó bem de costura e explodir com a gente, ó o que é que eu vou fazer? pra não tem que fazer um nó grande aí você faz o seguinte bota o mentos aqui pega a tampa e fecha fecha com cuidado e agora é só você cortar a linha porque quando ela abrir o mentos vai cair dentro tem que cortar a agulha agora tem que cortar aqui, ó só a agulha valeu quando a gente chegar lá a gente filma pra mostrar pra vocês deixa a porta aberta, mãe deixa a porta aberta, vai ser com o vento é por causa do sol é que tá muito bem não, não tem nada não a blog sem as que esquenta e comprar coxinha, né? não eu não quero coxinha, não quer aquela coxinha tem bolo bolo da Sandra Lange que bom tirada aqui porque senão vai acertar essa rua e essa aqui também, ó e acerta bota isso na panela embaixo pra você ver logo já tem um aí no congelador, mãe essa aí você tem que abrir aqui, mãe já tem um aí porque eu coloquei é porque tá quente abre, tá não tá a outra também tá quente o que foi? o que foi? oi, você tá na sua casa é para dar a puta oi, você tá na sua casa é para dar a puta Peguei mais uma Peguei mais uma, vai mãe, dá um alô aí Essa aqui vai lá pra o Receita Fácil Essa aqui é a É a, como é que se diz, a fã número 1 lá do canal Ela foi pega Na Coca-Cola com um mento Olha quem foi que marcou aí Olha quem foi que marcou Tá bom então Até a próxima, valeu, tchau